Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado hoje é quinta-feira dia 8 de agosto a igreja faz memória de São Domingos um dos maiores teólogos da nossa igreja vou aqui ler um pouquinho a história dele a vida de São Domingos foi muito bonita ele amou os pobres e os humildes seguindo o exemplo de Cristo foi um missionário destemido e como homem cheio de bondade de fé e de espírito dialogal mudou a muitas coisas e a muitas pessoas ele também fundou a congregação dos frades dominicanos para que anunciassem com fervor assim como ele o evangelho dado a pobreza e firmes no testa no testemunho de Jesus Cristo então o missionário sacerdote não está apegado a coisas materiais mas apegado as coisas de Deus principalmente em ser através até da própria vida um verdadeiro exemplo de filho de filha de Deus de cristão por isso vamos agora então escutar esse evangelho Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus glória a vós Senhor naquele tempo Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem eles responderam alguns dizem que é João Batista outros que é Elias outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas então Jesus lhes perguntou e vós quem dizeis que eu sou Simão Pedro respondeu tu és o Messias o filho do Deus vivo respondendo Jesus lhe disse feliz és tu Simão filho de Jonas porque não foi um ser humano que te revelou isso mas o meu pai que está no céu por isso eu te digo tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la eu te darei as chaves do reino dos céus tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia então Pedro tomou Jesus a parte e começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Senhor que isto nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para Pedro e disse vai para longe Satanás tu és para mim uma pedra de tropeço porque não pensas as coisas de Deus mas sim as coisas dos homens palavra da salvação glória a vós Senhor Jesus leva seus discípulos para um lugar distante de Jerusalém para perguntar a eles o que eles pensavam que Jesus era quem era Jesus para eles e assim eles vão né podendo dizer que em primeiro lugar para os homens que não conhecem a Jesus que não tem uma intimidade com o Senhor não sabem dizer que Jesus é Deus que é o filho de Deus que é o Messias o Salvador o nosso Redentor aquele que nos ama e deu a vida para nos salvar já Pedro então pela graça de Deus ele diz tu és o Senhor tu és o Messias aquele que nós estamos aguardando e esta pergunta que hoje nós temos que nos fazer quem é Jesus para mim eu preciso dele na minha vida porque qual o motivo que eu sigo o nosso Senhor eu amo Jesus quais são as minhas obras que testemunham que eu fui amado pelo Senhor e eu o amo com todo o meu coração com toda a minha alma e com todas as minhas forças é algo muito pessoal a cada um de nós é ter uma intimidade com o Senhor é conhecer o amor de Deus não por ouvir falar mas por experimentar concretamente todos os dias na nossa vida e testemunhar fazendo a sua vontade louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado irmão e irmão e irmã que Deus vos abençoe Pai Filho e Espírito Santo amém fiquemos em paz que o Senhor vos acompanhe graças a Deus